Aí ó, de pôr de pronto como é que fica a pedrinha na parede, tá vendo? Aqui ó, aterras, aterras dois entus, ó, de pôr de lavadinha pronto como é que fica, ó, vai tudo nesse paredão pedra, ó, dá uma olhada aí, tá vendo? Daqui ó, ali ó, como é que fica, dá uma olhada, depois de pronta, fecha, sai daí Maquique, olha lá, vou virar pra você ver como é que é que é o negócio, isso é bruto, hein? Aqui ó, funcionário meu, olha lá, bom de pedra lá, ali naquele local tá uma Maquique, olha tá, vamos fazer um processo aqui, olha aqui, tá vendo? Olha um montão de pedra, ó, tá vendo? Ela tá dessa forma, depois tem que pegar e fazer aqui ó, uma olhada pra você ver, ó, Fica de pôr de abertinha, ó, ó, tá vendo? Pôr de aberta, ó, da aberta, ó, da aberta aqui ó, no monte, ó, e, ali tem lá, ó, olha lá, tchau, obrigado!